Quebrou, hein? Corrompendo aqui a ética do cidadão E cadê você na hora que a gente mais precisa? É o tema de casa Longe de toda a chacina é o que eu quero viver Na hora da estabilidade social, cadê você? A realidade está estampada na tua cara Fez muitos irmãos se perdendo na madrugada Dando uma baforada, tentando fugir da esplanada Mas ele não sabe que sua vida está sendo soldada Se perdendo no caminho da verdadeira palavra Deixando o sino de brigar com as conselhos pra sua jogada É tipo um checkmate do governo, meu irmão Não se preocupam com os direitos do cidadão Todos são filhos da corrupção Não está escrito na Constituição Mas é visto no seu dado, se traz isso é fato De terno e gravata é formado Já prepara um novo candidato com o mesmo papo Ando indignado Em cada calçada um mendigo jogado Alguém foi assaltado Ele fez isso pois teve seus sonhos pisoteados Desacreditado, sem gosto de viver Andando todos sujos tentando sobreviver E aí político? Valeu você É o que eu não entendo Eles veem as crianças do Brasil como um veneno Mas é o governo que não está entendendo Que a vida das crianças estão sendo jogadas fora Por isso eles vivem pedindo esmolas E o direito que eles têm de ir para a escola De ter uma infância e de jogar bola É triste e ao mesmo tempo intrigante Viver numa realidade totalmente alucinante E ver que a sociedade se acomoda com um efeito distante Que vivem parada a todo instante Vendo um comercial de roupa achando um carro feio dobrante Não se torna uma população insignificante Abram os olhos porque o uso de hoje é chocante Luz e coração fez menos errantes Vocês não sabem que tudo se repita como antes A fábrica de rima diz a verdade E isso te alucina Mas continuo vendo crianças paradas na esquina Passando fome em plena lua chega Beija e veia Enquanto o mundo se reclama O seu barriga cheia Valeu aí Obrigado Espero que tenham gostado